oi 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 bom dia boa tarde boa noite pessoal que quem fala mundo sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal desta vez é que um vídeo um pouco diferente é um vlog né vou falar pra vocês que aconteceram alguns problemas aqui no meu no meu facebook tá é o facebook para ser mais exato ao facebook da página onde eu recebi esse contato aqui ó por e mail do facebook de três vídeos que provavelmente eram vídeos de one piece tá foram vídeos carregado em 2016 há três anos atrás através dessa desse número de denúncia aqui e infelizmente né eles removeram tem uma notificação e-mail de notificação aqui do facebook eles excluíram a página do oficial agudo mas você eu coloquei aqui para buscar eu ainda tô achando aqui a página do oficial então essa página aqui né o que acontece eu não tô conseguindo fazer publicação eu criei um outro facebook ó que milagre agora pô foi só porque eu falei que eu não consegui agora acabei criando mas enfim tava dando alguns bugs nisso daqui tá a outra página que essa daqui ó ela foi excluída pelo facebook é uma página que não está mais disponível então agora como é que vai fazer para entrar tem que colocar 12 do oficial 2 no facebook facebook.com é um embargo do oficial 2 o número 2 né é feio é chato ficar colocando assim mas enfim né ó se eu entro pelo por este link eu não funciona eu não consigo fazer publicação viu como não tô louco agora aqui sei lá porque que agora eu consigo fazer aqui escrever a publicação mas nessa outra página aqui não consigo já já limpei histórico já limpei o cache não sei se tem que colocar a barrinha aqui no final talvez seja a barrinha não sei não funciona e aqui será porque cargas d'água uma página funcionou e a outra simplesmente não funcionou tem que ter o barra refsber não faço a mínima ideia já tentei tirar já tentei colocar as informações né também não não funcionam né infelizmente é tudo bugado mas paciência tá então assim não tem muito é o que fazer referente a esta questão aqui eu queria deixar bem claro para vocês é só para o pessoal não ficar assustado na casa e falar o facebook para de funcionar até o etc não agora eu vou ter que falar facebook.com barra do oficial 2 isso para quem quiser seguir né tem muita gente que nem segue a gente tem muito mais inscritos aqui no youtube do que no próprio facebook em si a mas vai parar de mexer lá no facebook olha eu então tava eu tomei banão por fazer spas ou coisas do dos grupos simplesmente tomei é a página foi excluída sabe lá deus como sabe a deus porque que o pessoal é do facebook fez isso o algoritmo e eu já vi que vários e vários e vários outros outras pessoas também tiveram o mesmo problema tá com essa com essa questão eu não tô aqui para xingar o facebook não tô aqui para tipo extravasar em nada cara é as regras do facebook entendeu eu só consigo ver isso como sei lá talvez eles estejam privando alguma coisa a gente não fazer spam a gente não publicar as coisas mas infelizmente acontece tá então eu não posso mais simplesmente chegar para vocês a façam isso façam aquilo porque não é assim que funciona tá então o que eu digo é que continue seguindo principalmente e se inscrevam no canal do youtube que de novo youtube é um pouco mais malhava que ele manda três alertas aqui eu só recebi os três alertas ali mas foi muito rápido nem fiz nada e provavelmente foi vídeos tá foram foram na verdade vídeos é do one piece cara que 2016 e tal mas agora o facebook está muito mais hardcore com essa questão de vídeos etc e cara deu que uma strike na primeira página e já era entendeu mas tem tantas páginas que postam várias coisas mais agressivas infelizmente amigo tomou aí é o banimento às vezes funciona o negócio da publicação às vezes não funciona mas eu acho que isso meio que faz parte eu descobri só que tinha dado esse bug porque eu tenho várias páginas linkada tinha na verdade linkada né e agora vou ter que refazer os as tags em aquilo bairro do oficial no facebook porque eu nem sei às vezes a pessoa nem entra nenhum não vincula o grupo uma coisa ou outra só para colocar um dois aqui vai ser um muito chato ficar refazendo essa imagem mas talvez eu refazço talvez eu não refazço não sei eu vi que a comunidade do facebook o pessoal não seguiu tanto quanto do canal do youtube mesmo pedindo para as pessoas se inscreverem mesmo tendo os links ali então meio que facebook não sei se está morrendo seu instagram está bombando seu youtube está melhor com o facebook o facebook está aí colocando vários problemas fazendo com que aconteçam vários problemas mesmo sendo um lugar engraçado interessante de ver algumas coisas eu mesmo já não utilizo para nada e só para compartilhar coisas minhas e fotos e tal né até alguém inventar um facebook 2.0 melhor que não tenha tanta restrição informação assim tá bom eu acho que é isso então se você vê esse vídeo curta compartilhem principalmente se inscrevam e ative as notificações aqui desse canal se por desencargo sumirem com o canal né sei lá vai que alguém some com o canal cara pelo menos aqui dá para colocar o mesmo nome né para encontrar mas o link vai ser meio que diferente a vez do oficial dois que você vocês clicam que esses vento o link do meu canal é um canal diferente né vocês conseguem ver aqui em cima aqui ó que ele tem essa nomenclatura não consigo encontrar que eu só colocar aqui acho que até não funciona porque é um bug do próprio youtube então como tênia o canal não funciona acho que até como um user aqui ele não encontra então meu canal é interesse um canal secreto só se eu colocar um se daí funciona então até meu canal do youtube cara bugado ou seja as mídias sociais estão todas bugadas aí para fazerem com que funcione meu canal ou minha página do facebook também complicado ter essa 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 categoria até no próprio instagram né no próprio instagram é difícil de achar porque tem vários vídeos do oficial mas a princípio era isso tá agora não aqui ó se eu coloco aqui algum do oficial ele acha vários mas não meio que já hoje não tava encontrando tá no instagram que tava encontrando outras pessoas como o google do oficial até se eu colocar no google da vida aqui acho que aqui nem aqui acha direito né acho porque eu tenho o histórico aqui pega no cache do meu próprio computador né mas caso contrário ele meio que é bugado também então assim problemas com essa questão do google né e acho que é isso galera então infelizmente eu só tô fazendo esse vídeo pra orientar os aqui funciona pra mim porque justamente é o cache do meu navegador b então é isso um abraço para todo mundo até o próximo blog e fui vou tentar ver se consigo postar aqui só para deixar mais dois minutinhos em nosso feed de notícias só para ver se sigam a imagem abaixo obrigado por aí com 11 a coisa que não deixando todos aqui todos os grupos que eu tinha postado isso daqui cara caiu por água mesmo fixar no topo da faixa não posto mais vídeos não posto tanto assim as coisinhas aqui pessoal clica aqui seguindo, colocar por ver primeiro ativar os destaques ali e pronto é bem simples já podem ver que aqui ficou como o Godoficial 2 eu espero que no futuro as pessoas não criem Godoficial 3 sei lá, vou deixar esse daqui por um bom tempo porque mesmo assim o pessoal já não o pessoal já não não seguia mesmo então meio que whatever vai ficar ali o pessoal vai acabar procurando se não achar um ou outro mas é isso se vocês quiserem seguir também minha página me seguindo aqui vocês podem procurar aí mas aqui eu não aceito amigos só coloco como como pessoal tem um bastante seguidores aqui que eu acho que às vezes quer ver não sei onde é que tá aqui também não sei se é aqui deixa eu ver aqui tem muita solicitação de amizade mas você não é que tinha que sei lá tinha os um sei lá tinha aqui um negócio que tava escrito seguidores cadê bom sei lá pois é agora eu já não faço a mínima ideia onde é que vai tá aqui mais se vocês quiserem seguir lá eu não vou seguir de novo porque é muita gente pra seguir aqui seguido por 559 pessoas que daí às vezes eu faço publicação ali a pessoa me segue daí fica longe desse né dessa página aqui porque às vezes ela buga às vezes não funciona às vezes funciona mas enfim acho que é tudo uma questão de tempo já procurei ali também pra saber o que o facebook fez acontece direto né página do facebook minha página do facebook sumiu acontece direto mesmo né tá aí eu tinha algumas curtidas 495 mas isso daqui é antigo tava já com 610 se eu não me engano bom enfim forte abraço pra todo mundo acho que agora já deu os 10 minutos do vídeo mas deu 12 até o próximo vídeo e fui